Vamos conversar agora com a... Eduarda Lima. Por favor, Zuzu. Olá, ela é natural de Minas Gerais, tem formação na área financeira, já trabalhou em multinacional, mas após uma traição, resolveu ajudar outras mulheres e virou a detetive dos maridos. Com vocês, Eduarda Lima, tudo bem? É de noite. E vocês? Primeiro prazer, vamos só testar o áudio, como é que tá? Tá ruim, né? Como sempre é ruim o áudio de... Eduarda, fala olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tá, beleza. Vamos assim. Eu acho que pra todo mundo entender a audiência, quem tá aqui com a gente, como foi sua história, que eu falei aqui, dei o título, mas como é que você tomou um galho e resolveu apostar nessa profissão? Assim, na verdade eu tomei vários galhos. Se fosse só um, tava ótimo. Tá. Quando eu tomei esses vários galhos, eu na época tinha uma empresa que vendia toner pra outras empresas corporativas, e aí eu entrei em depressão, voltei pra minha cidade do interior, que chama Espera Feliz, e vivi um momento assim, de só chorar, emagrecer, fiquei internada algumas vezes. Um dia, num grupo de Facebook, eu comecei a ajudar algumas mulheres assim, a descobrir, e aí quando eu descobri, no outro dia meu mensage estava cheio de mensagens, lotados de pedidos, e aí eu comecei a ver que aquilo tinha um valor e tinha nicho no mercado. Comecei cobrando 25 reais, 50 reais, fazia de graça, ajudava, até que a coisa cresceu muito, e aí eu falei, vou monetizar isso e vou me especializar. Foi quando eu comecei a estudar, e fui me aprimorando cada vez mais na área. Legal, ou seja, tem técnicas pra você descobrir como é que o cara tá chifrando a mulher. Uma que eu sei é do cartão de crédito, tem isso? Cartão de crédito, se olhar a fatura, quais são as técnicas? Pode invadir a fatura. Não pode mexer na fatura. Já falamos agora aqui que é crime, porra. É crime, é crime. O cara esquece o papelzinho. É. O que a gente fala, o que acontece é o seguinte, enquanto eu, esposa, eu podia olhar o cartão. Porque eu tinha acesso... Mas bem palmandado o seu marido, né? É um palmandado. Gentilha e não deixa. Quem? Não, gentilha. É, não me deixa não, velho. Ser palmandado é a realidade, né? É, somos todos, né? É que tem mais palmandado e menos palmandado, né? É que manda, tem que não entender isso. Nem mim não, hein, velho, não vem nessa... Entendi, entendi. A regra é clara, a gente finge que é o bebê, se vocês fingem que mandam, e tá tudo certo. É, entendi. Tá bom. Ah, mas aí tem que ter acesso à conta, né? É, é claro. Sim, tem que ter acesso. Conta a conta. Mas, enfim, o homem não tem muito cuidado pra trair, então, normalmente, eles deixam aquele recebinho do cartão de crédito na carteira, no carro, e aí as mulheres começam a ver isso, né? Doutora, meu pai é médico, doutor Maurício, beijo pra ele, grande doutor Maurício, e ele fala que na medicina, quando você mexe muito, faz muita pesquisa, assim, você acaba achando doença. Cobrindo várias coisas. É, você acha. Você não acha que isso também vale pros relacionamentos? Não traição, mas aí tem uma mensagem, alguma coisa, que às vezes nem é culpa disso. E ficar cutucando muito, não extinga, não estimula a traição. Nossa, com vara curta. Equipe. Então, eu acho que as pessoas, quando querem trair, elas vão trair, né? E quando a pessoa começa a procurar, é porque já tem algum sinal. Ninguém começa a procurar do nada, a não ser que a pessoa tenha algum problema de autoestima. Às vezes tem. E você usa muita tecnologia pra investigar, ou é mais na velha guarda ou perseguindo, tirando fotos? Ou você usa aqueles aparatos de última geração? Muitos aparatos de última geração, que foram feitos exclusivos pra mim, que eu pedi pra fazer, porque os do mercado já estão muito manjados, e poderiam ser descobertos. Então, eu pedi pra personalizar fora do país, porque no Brasil eu não consegui encontrar quem fizesse. E tem as investigações tradicionais, né? Que as pessoas vão pra campo e vão atrás, vão ver onde a pessoa vai, com quem, como. Então, assim, depende do trabalho que eu sou contratada. E você chama pra dar aquele flagra? Porque eu acompanho bastante isso que acontece em consultório, né? Porque como atendo casal, então eu vejo direto, e também vem a pessoa e fala assim, doutor, eu vou chamar um detetive, pedir pra ele a chama, e daí vem com o resultado. E eu já vi essa história do flagra, né? Tinha um programa americano, assim, muito famoso. Que era um detetive, ele ficava atrás dos casos de traição, de adultério e tal. E era um apresentador que ele fazia os casos, ele fazia toda a coisa, e ele pegava a pessoa, ia lá e flagrava, e botava na televisão. Uma puta calhordice. João Kleber chama. João Kleber chama. Uma puta calhordice, né? Uma puta calhordice fazer isso. Mas tem essa chamada famosa, o cara deve fazer isso, ele tira essa ideia fantástica, né? Mas eu sei que o detetive geralmente tem essa, assim, ó, eu tô aqui na frente do motel, você quer vir aqui ver? Tem essa coisa mesmo? E você pratica isso? E o pessoal vem mesmo? Não, normalmente não. As minhas clientes, elas pedem pra que a gente filme, tiram foto, porque elas não querem ser expostas, e pra evitar esse choque psicológico mesmo de ver na hora. Entendeu? Então, assim, eu sempre aconselho as clientes a não irem nesse momento. Eu acho que pra mim foi muito traumático, então eu não acho que elas... Eu sempre aconselho que elas também não compareçam. É, porque pode ter um xilique, né? Desculpa ser invasivo, ô doutora... Doutora não, detetive. Você é muito bonita. Linda. Muito linda. Não me ensina minhas gavetas não, velho. É, e você vai ser meu namorado da semana que vem, e não faz isso não. Eu já tô valido queimadaço aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você faz meio teste de fidelidade, você também dá uma chavecada nos rapazes, você usa também da sua beleza pra descobrir se o cara tá traindo? Então, hoje em dia eu só gerencibo a empresa, né? Já tem dois anos que eu não faço mais trabalhos desse tipo. O que acontece é que as minhas funcionárias, elas esperam o homem chavecar elas. E se ele chavecar, elas vão... Vão ganhar a tripa dele. Pô, puta sacana. Então, peraí, calma, 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 calma. Pera lá um pouquinho. Então, é detetive ou é isca? Ou é discrutora de casamento? Pera lá um pouquinho. Aí não. Aí eu achei paia. Aí eu achei paia. Não, calma aí. Detetive nada. Coloca as garotas por aí, pá. É João Kleber mesmo. Aí é bait. Não, gente, não tem nada disso. É aquele teste de fidelidade lá, aquele teste de fidelidade. É, aí é pesado. Só se a cliente falar assim, olha, eu quero ver se ele vai me trair com outra pessoa. Entendi, entendi. O cara é sacana, entendeu? Depois da investigação a mulher ainda fala. Ah, não, mas ele falou que mudou. Entendi. Testa pra mim? Entendi. Então, quer dizer, doutora, você tem uma corporação, é uma empresa. Isso. É uma empresa que presta serviço pras mulheres que estão em dúvida em relação ao marido. E aí elas entram em contato com você e aí você desenvolve aí as técnicas e tal. Saca, cara. O processo de... É, eu acho que tem uns negros que caem que nem trouxa, né? A desconfiança é uma coisa muito louca. Porque, assim, já dizia Machado de Assis pelos olhos de Bentinho, né? Sim. Que a gente não sabe se Capitu traía mesmo, se eram os olhos de Bentinho. E aí está a genialidade do autor, né? Mas o que a gente vê hoje, por exemplo, eu vejo com transtorno psiquiátrico, né? Por exemplo, o toque, né? Sim. Que a mulher encana, o cara não está fazendo nada. E tem um clássico de livro, inclusive, não sei se você deve conhecer, que é exatamente a mulher vasculhava e encanou, o cara não dava motivo. Mas encanou que tinha algum lugar e procurava papel dentro do... Era na época da época procurar no... Cartão. Cartão, papelzinho, não sei o quê. E chegou até a achar que ele engolia as coisas. Nossa, vem. E ela foi procurar no excremento dele, assim... Meu Deus, está se empolgando. É, para ver se achavam... Ele se empolga, doutor. Isso é maravilhoso! Ele vai falar na Casa de Assis. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Não dá para dar liberdade para o jaquetão. Então, Forrest Gump, é de livro mesmo. Calma, pera, calma um pouquinho. Você vai achar... Então, vamos... Pera aí, vamos... Posso botar a bola no chão aqui? Ó, botar a bola no chão. Deixa o Forrest Gump. Deixa o Capitão. Deixa o mendigato. Vamos apimentar essa jogada aqui, então, minha querida Detetive Duda. Quero saber o seguinte. Você foi lá no Da Noite do nosso amigo Danilo Gentili, ostentando um belíssimo, maravilhoso decote. Eu quero saber o seguinte. Ele entendeu a pista ou ele é um péssimo detetive? Vem mexendo minhas gavetas não, velho. Primeira coisa que eu quero saber, porque em 2021 ainda estamos falando de decote. Toma, trouxa. Toma, machista. Quer dizer, hoje eu coloquei uma blusa com decote exatamente para fazer essa pergunta em vocês. Para vocês. Caiu na ilha. Opa, poupa aí. Em 2021, nós estamos falando de um decote, que é a coisa mais normal do mundo. É, para você dar uma lacrada aqui e falar... Eu dei uma lacrada no mundo. É um machistão, babá. Olha os trouxas aí. Deu uma lacrada nos trouxas, né, doutora? Então, caímos. É, caíram os trouxas. Põe, 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 põe. Mais uma isca. Agora a gente é cancelada pelo Marinho. A culpa é do pai, o texto é dele. Mas a boca é tua. Agora eu vou ter visto. Mas a boca é tua. Nós olhamos o decote sim, doutora. Nós olhamos o decote sim. Tudo tarado aqui. Tudo toque. Todos os machos tóxicos. Tudo toque. Vamos normalizar isso. O corpo é para ser mostrado mesmo. Cada um mostra o que quer. E ninguém mostra o que quer e o que tem. Eu não tenho corpo. O Samy vai vir de sunga. Eu não venho porque eu não tenho um porte físico. A brinca. A brinca molhada. Então, é o seguinte. Quem quiser o trabalho da doutora, entra lá. EduardaLimaDetetive. Está no Instagram. Está lá no Instagram. Arroba EduardaLimaDetetive. E o doutor Borzina aqui, que você tem. Se você tiver alguma dúvida de um relacionamento, você entra lá no Instagram. E a EduardaLimaDetive. Ela descobre a traição e o doutor cura. Isso, exatamente. É uma parceria que eles estão fazendo. Ela é a João Kleber da internet. E lembrando que nem toda traição tem como fim o término do relacionamento. Muitos relacionamentos melhoram. Não, mentira. Pelo amor de Deus. O cara é médio. O cara quer saber mais que o velho. O cara é o velho. Deixa o velho. Ele é especialista. O cara atende no consultório. Leva a sua mulher para você secorna. Vai fazer um break. Vai fazer um break. Pelo amor de Deus. Muito forra esse grande. O cara é incentivando a secorna. Muito forra esse grande. É muito lobato. É bem selado hoje de novo. O programa da Fátima Surita. Tem gente que gosta de secorna. Tem gente que pede para secorna. É verdade. Sim. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eduarda Lima, detetive, bateu um papo aqui com a gente.